Beleza galera, mais uma fase aí superada, quem for chegando, quiser dropar aquele salve pra eu saber quem é, seja muito bem-vindo aí na live Quem ainda não é inscrito no canal, inscrito não né, quem ainda não segue, se puder dropar um follow aí eu agradeço demais Boa aí já hein Eita nem vi, cara o, aquela poção que regenera energia, que eu usei sem querer, pelo que eu tô vendo, vai fazer falta hein Eu não tô entendendo esse bicho Tem uma espada ali ó Peguei o esquema desse boss não hein Vamos ver Tentar entender Se essa lava não fosse o bastante, olha o tamanho dessa aranha gigante Dá pra bater não ó Não dá pra bater Não dá pra bater Cara esse hitbox tá zoado, eu nem encostei na aranha velho Alguém sabe aí chat, como é que mata esse, esse chefão aqui Na hora que ela baixar pra me bater Eu vou tentar dar um hit nela Na cabeça Não sei como bate Valeu Ani Perini Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vinda a live Obrigado demais aí pela força tá, seja muito bem-vinda Sabe como é que passa aqui Ani Sabe como é que eu dou hit nessa aranha aqui Tem alguma ideia Eu não posso encostar nela Eu não consigo defender o ataque das aranhas pequenas Fala chunins Fala chunins, seja muito bem-vindo Eu não sei como mata esse boy, gente Alguém do chat me salva Boa noite, tá jogando lendinha Sou apaixonado nesse jogo Já zerou, então vai me dar a dica god Agora Como é que eu mato essa aranha Que eu nem hit consigo dar nela O que que eu faço Ani Me ajuda, me salva, pelo amor de Deus Quero, quero Eu não sei como eu bato nela Já tentei bater na pata, no rosto E não consigo Não tá pegando um hit Quero ajuda, claro E pô Ani, vou te falar que eu tô Ficando apaixonado no lendinha Já fiquei, cara E o jogo já tem Eu tava falando com o Pedrocinho aí Que também me deu uma raid Um gankzinho De boa Dentro do escudo Dentro do escudo Vamos ver Tem que matar o filhote, né Vamos ver Vamos ver aqui Calma Quando ela for dar o hit com a patinha Tu pega o escudo Levanta ele E vai pra baixo da patinha Ah, eu Eu nem sabia que dava pra levantar o escudo Nem sabia Boa noite, galera Que chegou Galera que chegou com a Ani aí Seja muito bem-vindo também, tá, galera Se eu puder dropar o followzinho pra ajudar Agradeço demais Ani, se tu não fala Eu nem ia saber que dá pra botar o escudo pra cima Não tava ligado nisso E como eu tava te falando Apaixonei no lendinha também O jogo já tava Massa O jogo já tava na biblioteca da Steam Mó tempão Eu comprei, né Por gostar de joguinhos retro e tal E por ter achado a pixel art maravilhosa A ideia propriamente do jogo Muito bacana, né De ser cantada lá A ideia dos Castro Brothers E eu decidi que queria zerar um joguinho live Dois jogos, na verdade Escolhi dois Escolhi esse E o... Ah, tô perdendo tempo Boa Agora dá pra bater Ah, tirou a carapuça Carapaça, né Carapuça E tô amarradão, cara Já tô amarradão no jogo Pra cá Já vou ler o chat Não consigo ler o chat Agora Tô com dois corações e meio Dois corações e meio, galera Ah, eu esqueço que ela dropa os filhotes primeiro Pra depois Se suicidou Vem de novo Vem Boa Aí sim, pô Moleque Esse jogo É de se apaixonar mesmo Vou te dizer Chorei demais pro final Esse jogo é maravilhoso Tô encantado, né Tô encantado também, cara E tem a DLC Não tem uma DLC Esse jogo também? Eu nem terminei Tô aqui, bem dizendo O início do jogo, né Porque esse é o terceiro mundo Que eu tô E eu já tô hypado De zerar e jogar a DLC Vale cada centavo, né Porra, massa de caraca Agora eu vou concentrar Agora eu ganho Agora eu ganho Porra, essa foi no tempo certinho Na verdade não foi nem certo Foi close Acho que um milissegundo ali Eu tomava o hit dela E aí, Juninho Tá fazendo live hoje, não? Eu fico aqui, ó Eu sei que vai vir pra cá Ah, e dá pra andar, né Será que a bola de fogo Dá mais dano nela? Agora ela vai ou subir Ou vai dropar os filhotes Não é isso? Ah Pegando esquema Duas DLCs Porra, massa demais Melhor ainda Melhor ainda, pô E o Alex Kidjani Remake Que vai sair aí Tá no hype Acho que é dia 24, né Agora que eu descobri Que dá pra andar Até com o escudo levantado Eu acho que eu comecei a poder fazer isso Depois que eu peguei Aquele upgrade do escudo ali Não foi? Ou é engano meu? Ah, parece que ela me joga lá embaixo Coração Coração Aqui eu vou ter que eliminar Dá pra jogar baixada? Não Bate, 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 bate Mas se puder Eu sei que vou ter que vir pra cá Tá quase Tá quase Tá por fora Mas tu conhece o jogo do Alex Kid? Tu curte? É um jogo retrozão também Lá da época do Master System Mega Drive Eu sempre esqueço Que ela vai dropar os filhotes Cara Coração Não quer demais E aí minha amiga Ah, tem um filhote bugado ali Será que eu vim pelo lado certo? Vamos que vamos Tu consegue Obrigado pelo apoio Tá quase Tem que ter paciência também Não adianta desesperar Agora ela dropa os filhotes Aquela ali vai pular em mim Vem você também Tem dois Bate, 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 bate Aê Anny, você é uma linda Obrigado pela dica Senão eu ia ficar ali Olhando pra cara da aranha